E aí galera do canal, beleza? Tranquilo? Carneiro na área novamente. Com guia rápido de conquista do Rise and Charge. Então vamos lá, vou explicar pra vocês como pegar a primeira conquista aqui, logo no início do jogo, na primeira fase. Então bora lá. Então depois que você descobriu aqui como utilizar a munição com gravidade, você vai passar por essa nave que tá caída aqui, destruída. Nessa parte vai aparecer alguns inimigos que saem do chão, as minas. Opa, tirei errado. As minas que saem do chão, é só atirar nelas, sem novidade. Tranquilo. Vai ter mais uma ali, é só fugir. Chegando nessa parte, o que você vai fazer? Novamente você vai utilizar a munição de gravidade. Lá em cima perceba que tá escrito Cacarico Vilarejo a 120 km. Aonde é o Cacarico Vilarejo? Acertou. Zelda! Beleza. Então assim, caindo aqui embaixo, você vai enfrentar aí o primeiro inimigo aí, de troca de tiro, onde você tem que fazer, se esconder aí. Estilo Gears of War. Aí tem um detalhe muito importante, pessoal. Quando você matar esses inimigos humanos, eles acabam saindo um anjo dele. Então você tem que ser rápido e atirar nesse anjo que sai. Ó, vou dar um headshot. Ele vai morrer. Vou colocar em câmera lenta. Tá vendo? Sai um anjo. Você tem que atirar nesse anjo. Atirou, já vai aparecer a primeira conquista. Tranquilo assim, sem novidade. A conquista Bloking the Star Ray to Heaven. Uma homenagem aí, uma das melhores bandas de heavy metal, na minha humilde opinião. Beleza, pessoal? Então obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Fui!